A desagradar Israel para não desagradar os Estados Unidos, porque afinal de contas Israel é uma espécie de irmão mais novo folgado, né? Os Estados Unidos é o irmão mais velho, tá sempre ali pra proteger quando o irmão mais novo faz as merdas e Israel é o irmãozinho folgado, que faz o que faz porque sabe que por trás dele tem o irmão mais forte.